E aí mano, eu tô falando que é o Rupi e hoje eu vim trazer um tutorial que vai ser o tutorial mais fácil da história do Story of the Wallen Conseguir todo aquele dinheiro que eu tenho ali em cima em apenas um dia Todos os 30 peixe-lendas aqui Esses foram todos os que eu consegui em um dia Tu pode conseguir muito mais, tu pode conseguir muito menos Quanto mais galinheiros tiver e mais tonados eles tiverem, mais peixe-lenda tu vai conseguir Porque tu não vai precisar de uma mágica acontecendo 150 mil reais vendendo peixes lenda